Música O que está acontecendo galera? Eu venho preparado para um volta rápida e encontro uma melancia, cone, caixote, o que é isso? Olha, o que está acontecendo é o seguinte, pano acelerados, quatro provas, igualzinho pano americano, vencedor leva a medalha de ouro, segundo lugar prata, terceiro lugar bronze e no fim a gente tem um quadro de medalha. Quem de nós três aqui levar, vai embora para casa com esse J6 aqui inteirinho. Primeira prova, baliza no cavalo de pau. Meia volta rápida de ré. Sumô de carro. Volta rápida, carga pesada. Seleção brasileira juvenil de rugby. Música 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 Galera pode entrar aí nos comentários, gaúcho indo de ré, eu sei que a piada vai ser inevitável. Música 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 Música